Olá, sejam bem-vindos ao canal Robolizando. Antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Hoje vamos falar sobre Tábua amaldiçoada escrita em hebraico é decifrado pelos pesquisadores. Os arqueólogos afirmam que a antiga inscrição hebraica, composta por 40 letras, é séculos mais antiga do que qualquer outra inscrição encontrada em Israel. A Associação de Pesquisas Bíblicas, ABR, na sigla em inglês, anunciou a descoberta em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 24, na Lanier Biblioteca de Teologia, em Houston nos Estados Unidos da América. Os especialistas levaram três anos para decifrar a escrita na pequena mina dobrada. O texto final traduzido pelos arqueólogos deixa claro que o artefato contém uma maldição. A palavra Yavé, o Deus nacional da Idade do Ferro de Israel, aparece duas vezes na inscrição, enquanto amaldiçoado é repetido dez vezes. O hebraico original tem 40 letras, e o texto em inglês foi traduzido em 23 palavras. Amaldiçoado, 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 amaldiçoado pelo Deus Yavé, você morrerá amaldiçoado, amaldiçoado você certamente morrerá, amaldiçoado por Yavé amaldiçoado, 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 escreveram os especialistas na tradução da tábua em hebraico. A estela foi descoberta em dezembro de 2019 nos restos de uma escavação liderada pelo arqueólogo Adam Zetar, exemplo diretor e professor do Departamento de Arqueologia da Universidade de Haifa, em Israel. O exemplo diretor, que morreu em 2015, ficou encarregado de encontrar o altar de Josué no Monte Ebal. O arqueólogo Zvi Königsberg, que trabalhou com Zertal de 1982 a 1988, na tábua da maldição hebraica, onde está localizado o sítio arqueológico. Após a escavação, nós deixamos muitas pilhas de terra que cavamos. E como esses montes podem conter achados valiosos, um grupo de amigos do professor Zertal os enviou para um local seguro onde pudessem ser avaliados. Depois de muitos anos, foram desenvolvidas maneiras apropriadas de analisar essa terra, explicou Königsberg durante entrevista ao The Jerusalem Post no final de janeiro de 2022. O que achou deste vídeo conte para nós nos comentários. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.